Onde está lá Joelso dos Santos para trazer mais informações sobre a expectativa do primeiro dia da festa. Alô, Joelso, é com você. Vamos lá. Já estamos de volta, portanto, ao vivo aqui na Vila Germânica para a gente falar da programação desta grande festa. Olha só, a gente continua com essa mesa montada aqui porque na nossa Oktoberfest não é só uma festa de dia. Onde as pessoas vão consumir cerveja, chope, tem comida tradicional, são 150 itens de muita comida para vocês. Quem vai estar com a gente também, logicamente, Vovô Chopão, Vovó Chopão. Luiz Cé está com a gente aqui para falar desta grande marca que é o Vovô Chopão, a grande presença. Luiz Cé, 40 anos. 40 anos. Boa tarde aí aos telespectadores da RIC. São 40 anos de trabalho que a gente traz aqui para vocês. São todas as Oktoberfest desde 1984. E agora esse ano, sendo a 36ª festa e, na verdade, 35 anos, é conhecido com 40 anos de criação do personagem. Então, para nós é um ano muito especial. E queremos agradecer à mídia que nos dá a oportunidade de mostrar e de falar um pouco do nosso trabalho. É isso, legal, né? Parabéns. 40 anos do Vovô Chopão, portanto. E eles estão aqui, ó, hoje, para fazer esse convite, então, né, para vocês nos acompanharem na programação da RIC TV e também mais uma edição da Oktoberfest. Cé, vamos lá. Nós temos uma exposição de fotos antigas. São 10 fotógrafos que nós convidamos. No total de 40 fotos. 40 anos, 40 fotos. Que acontece na praça principal, praça central lá do Shopping Neumarket, que vai até dia 22. Então, estão todos convidados, inclusive o nosso amigo Joelson aqui também. Vamos conferir, lógico. Pra passar lá e dar uma olhada, pra conhecer um pouco ali da trajetória do personagem nesses 40 anos de vida. Muito obrigado, Luiz Cé. Obrigado, Vovô Chopão. Vovó Chopão, um beijo pra vocês. Olha só. Blumenau ama vocês. É isso. Santa Catarina ama vocês. E a nossa Vox 3. Eles estão aqui, ó. Eles continuam cantando, levando alegria pra todo mundo, os turistas que já estão aqui, ó, na Vila Germânica. Chope claro, chope escuro. O que eu quero é curtir muito. Por que em Blumenau? Por que? Eu vou brindar com meus amigos. Por que em Blumenau? Que as Fridas pedem um carinho. Por que em Blumenau? Que tudo pode acontecer. Por que em Blumenau? Em Blumenau? Vou brindar com meus amigos, um zigue-zague. Oi, zigue-zague. Oi, vou brindar com meus amigos, um zigue-zague. Oi, zigue-zague. Oi, zigue-zague. Zig, zague, zigue, roi, 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 roi Esse é um dos grandes clássicos, né, claro Da tradicional irreverência da Vox 3 Agora tem muito mais, né? Tem muito mais Vocês participam da Octobre desde quando, França? O Vox 3 iniciou os trabalhos em 96 A gente estreamos na Octobre em 98 Agora, qual é a música que não pode faltar Quando você se apresenta? Joel, se eu te disser que não é uma só Tem umas 10, mais ou menos A Centopeia, o Trinca Mais Não Trepa Tem várias, batendo as asinhas Batendo as asinhas Schlep, 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 pessoal É, vamos fazer o seguinte agora Ao vivo aqui, ó, Vila Germânica Vamos fazer schlep, schlep Tá, as meninas aqui dançando, vamos lá Levanta a mãozinha, Joel Mãozinha, mãozinha, mãozinha Bota aquilo ali Estamos ao vivo aqui na Vila Germânica Vamos lá Schlep, 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 sch Ah, é uma dor estupendo Ai, ai, ai Eu já não aguento Vox 3, vamos lá Minha dor É uma dor sentida Quem me deixou Ai, ao vaio Foi a minha frida Legal, Vox 3 cantando Schlepp, schlepp, portanto Continua, continua, continua Mostrando pra vocês a alegria da Oktoberfest Batendo as asinhas, pessoal Daqui a pouco a gente volta Volta, Frida, volta Minha anjinha Posa de novo No nosso ninho Schlepp, 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 schlepp Schlepp, 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 schlepp Schlepp, 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 schlepp Schlepp, schlepp, schlepp Vox 3 ao vivo Até já, pessoal Viva Oktoberfest Viva Oktoberfest